A CIDADE NO BRASIL 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 Vá! Lembrem-nos do que aconteceu com você! Vá em cima! 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 Vá! Vá em cima! Ei, Zay! Use explosivos para quebrar o portão principal! O portão está quebrado, entrem! Ninguém pode te ajudar! É seu fim, está me ouvindo? Você vai matar! Onde tem uma batalha? Vem seu olhar! Vem! 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 Estou usando para vocês. Conquistamos o quartel-general! Continuem atinando! Estamos indo para vocês! Estamos indo para a sala de comunicações. Eles não vão conseguir chamar reforços agora. Por que eles não são bom? Puxa! Tchau! 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 Estão montando um contra-ataque, protege a fortaleza! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah... Ah... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Sério, AJ? O que você tem contra a minha pessoa? Todos aqueles cartazes, o coitado do Eric, meu duplei, e agora isso? Falei algo errado? É pra começar a levar pro lado pessoal? Aquela estátua era de ouro maciço, porra! Você tem ideia de quantos artefatos tive que derreter pra mandar fazê-la? Sabe quanto tempo o Eric ficou pousando pra ela? Bom, não adianta chorar pelo leite derramado e o jantar está quase pronto Sabal, o portão está aberto Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Entra! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! É que nem pensou duas vezes. Bom. Tem consciência de que acabou de entregar o seu país, não é? Ele é seu. Sempre foi seu. Kirachi é seu país. Eu te tirei daquele ônibus pra passar o país a você. Eu acho que poderia retomá-lo. Já foi meio caminhão dado. Um deles já foi. Não quero botar ideias na sua cabeça. Mas agora sabemos que gosta de conseguir as coisas a qualquer custo. Bom. Acho que já chega de ficar adiando. Ah, qual é? E não esqueça da sua mãe. Sabe, aquela urna representa o que sobrou do antigo AJ. O AJ antes de Kirachi. Quando espalhar aquelas cinzas, qualquer conexão que você tenha com essa vida anterior, deixará de existir. E o que acontece depois? Bem, você poderia fazer o que eu fiz depois que o Mohan matou a Lakshmana. Ah. Você não estava sabendo, não é? Ah, sim. Seu pai matou sua meia-irmã e depois sua mãe matou ele em troca. Eu só continuei a partir do ponto em que ela parou. Já matei tanta gente por eles. Mas então percebi que eu usava a morte de Lakshmana como desculpa para fazer o que eu queria fazer. Assim como você faz com aquelas cinzas para fazer o que você quer fazer. E foi divertido pra caralho. Bem, finalmente você conseguiu. A única vez em que eu entrei neste lugar, vim como um homem normal e saí... deste jeito. Mas você... você sairá como um rei... Bem, vá em frente. Faça o que veio fazer. Já se investigate. Todas as escolhas têm consequências, AJs. Eu dei que ir aqui pra você, mas vou ficar com o helicóptero. Eu dei que ir aqui pra você, mas não vai ficar com o helicóptero. Eu dei que ir aqui pra você. 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 Eu dei que ir aqui pra você.